Alô? Oi, vovó! Tudo bem, e você? O Link tá aqui. Quem que tá aí? O Joel? O Nono? Vocês vão comer uma maçã e um petisco? Ah, e depois vai passear? Entendi! E o Joel vai também? Passear? E comer uma maçã? E um petisco? Ah, então tá bom.